E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, depois de um tempinho né, que a gente sem vídeos, sem gravar, mas enfim, a vida agiu aí contra nós. Mas beleza pessoal, voltando aos vídeos, nós hoje estamos com um conteúdo bem interessante, que, assim, vocês ficaram sabendo, acho que talvez vocês viram, que será lançada na Prime Video, no dia 10 de dezembro de 2024, uma série chamada Secret Level. Nessa série teremos dois jogos de RPG com episódios que vão lhes retratar o famoso Dungeons & Dragons e também o bastante famoso Warhammer. Diante disso e de várias notícias de uma série de D&D e também a estreia também de uma outra série baseada em RPG, agora nesse mês de outubro, na Prime também, surgiu a curiosidade. Quais outras séries de RPG ou streaming ou na TV e tal, tem como base os jogos de RPG? Então nesse vídeo, vamos comentar sobre algumas das mais conhecidas, ou que não quer dizer que necessariamente essas séries sejam um sucesso, muito menos que sejam boas. Mas fica a curiosidade para vocês usarem estas referências para se inspirarem para as suas mesas, ou mesmo só para passar o tempo, ou de repente para sofrer mesmo, para se punir. Mas antes de qualquer coisa, se achar este vídeo interessante, dá um like, que nos ajuda bastante e nem vai doer em você. Também, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com os teus amigos do grupo de jogo, e no grupo de zap, no telegram, no teu bairro, cidade, região, e nos sigam nas nossas redes sociais. Se você estiver assistindo este vídeo pelo celular, no celular, use o recurso novo do Youtube e dá um hype para a gente, que com certeza vai nos ajudar muito. Mas vamos às séries. Primeiramente, vamos para Dungeons & Dragons Animated Series. É exatamente a primeira série de TV baseada em um jogo de RPG. Se você não pegou o nome, é a nossa famosa Caverna do Dragão. Nós damos mais detalhes sobre ela neste vídeo que está aqui no card e também aparecendo aqui na descrição. Mas, de forma muito resumida, é uma série de animação dos anos 80, feita em co-produção entre a Filmation, Marvel e TSR. Baseada no RPG mais famoso do mundo, Dungeons & Dragons. Nele, um grupo de adolescentes entra num brinquedo em um parque de diversões que os transporta para um mundo de fantasia, em que precisam enfrentar inimigos clássicos do RPG e tentar voltar para casa. Foi exibido na TV dos Estados Unidos entre 1983 e 1985, tendo três temporadas e sem um episódio final, havendo sido cancelada bem antes disso. Não foi lá grande sucesso na época, lá nos Estados Unidos, mas atingiu um grande público aqui no Brasil, que foi exibida durante muitos anos na TV aberta. Você pode assistir a série Adquirindo DVD no link que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que comprando qualquer coisa por meio destes links, você nos ajuda bastante. A segunda série é baseada em Dungeons & Dragons também, mas desta vez em um material não oficial. No caso, ela surgiu a partir de uma mesa de RPG transmitida via streaming, chamada Critical Role. Originalmente, num canal do YouTube chamado Geek & Sundry. Depois, teve seu próprio canal. A mesa é formada por atores de voz e também de séries e cinema nos Estados Unidos, recebendo vários convidados ao longo dos anos. Com sucesso, foram lançados alguns livros de cenário, como o Tal Dorei Renascido, cenário de campanha, que foi lançado aqui no Brasil pela Jambô Editora, compatível com o D&D 5ª edição, e que você pode comprar no link que está aqui na descrição. Além de, claro, a série de animação, que foi lançada pela Prime Video e em 2024, mais precisamente agora no mês de outubro, terá sua terceira temporada lançada. Não bastasse uma série, teremos duas séries, baseadas em mesas do grupo Critical Role. Já foi confirmada que a segunda campanha dele, The Mike Nine, também terá uma animação para a Prime Video nos próximos anos. The Legend of Vox Machina, como dito, pode ser assistido na Prime Video. Midnight Chronicles Ainda um cenário independente, compatível com Dungeons & Dragons, mas este bem mais alternativo e menos conhecido. Embora tenha uma premissa muito interessante, é o Midnight. Imagine que em um mundo de fantasia, o grande vilão conseguiu vencer, derrotou os heróis e conseguiu governar com mão de ferro. Neste mundo, os heróis surgidos do povo e revoltados com a opressão e tirania, surgem para libertar o mundo do jogo do animal. Midnight é um cenário que surgiu assim como inúmeros outros, durante o boom de publicações que a licença aberta do D&D 3ª edição nos trouxe, Sendo lançado no ano 2003, ele se destacou por sua premissa bem diferente e pela qualidade de sua publicação. Ele teve duas edições, inclusive a Galápagos Jogos anunciou o lançamento da edição mais recente aqui no Brasil, o Midnight Legacy of Darkness, que usa regras do D&D 5ª edição para o primeiro semestre de 2025. Contudo, a Fantasy Flight Games, a editora que lançou originalmente o Midnight nos Estados Unidos, achou que o jogo tinha potencial para ser uma série de TV, encomendando uma longa metragem que serviria de episódio piloto para a série. Mas sim, tem certas coisas que você precisa ter muito dinheiro para conseguir fazer direito. O episódio piloto foi tão ruim que não conseguiu emplacar como série depois, não obtendo o êxito em angariar investidores e uma rede de TV que quisesse transmitir a série, morrendo somente com este longa. Dá para assistir o Midnight Chronicles no Prime Video, contudo ele não está disponível no catálogo do Brasil. Você vai precisar usar uma das técnicas obscuras da internet para conseguir assistir. Embora eu te garanto que não vale o esforço, o trabalho e é muito melhor você deixar quieto. King Dead, The Embracer, falando somente de séries, ou nem isso, baseadas em materiais oriundos de D&D. Mas outro RPG muito famoso e de muito sucesso, principalmente nos anos 90, foi o Vampina Máscara. O sucesso foi tão grande que alguém pensou em fazer uma série baseada nele. Deste desejo, surgiu a série King Dead, The Embracer. O engraçado é que a série conseguiu a produção de sete episódios, sendo transmitida pelo canal Fox nos Estados Unidos, entre abril e maio de 1996. Mas não era nem boa, bem como falam os boatos, não era licenciada pela White Wolf, a editora que publicava o Vampira Máscara na época. Sendo a qualidade baixa da série o principal fator de cancelamento. Mas acho que o medo de tomar processo também pesou bastante. A série tem a visão de um humano policial que investiga um mafioso, que na realidade é o príncipe da cidade. E durante essa investigação acaba se envolvendo com uma vampira e tomando pé da existência de seres sobrenaturais. E se envolvendo em altas confusões e razão disso. King Dead, The Embracer não é uma série boa, embora possa servir de certa inspiração para sua mesa de Vampira Máscara, que é lançada aqui no Brasil pela Galápia dos Jogos. E você pode adquirir os livros no link aqui da descrição. Mas há inspirações muito melhores e interessantes que podem trazer elementos que façam mais sentido, que é um policial que descobriu a existência de vampiros e permaneceu vivo para contar a história. Contudo, caso você queira muito assistir, você pode comprar o DVD da série no link na descrição ou assinar o serviço de streaming chamado Mubi, que lá também tem. O RPG sempre inspirou escritores, roteiristas, diretores e atores. Contudo, nunca rendeu obras de grande sucesso. E por um monte de razões. Até agora, Legends of Vox Machina é a melhor série baseada em RPG já lançada. Temos esperança que Secret Level traga episódios empolgantes sobre Warhammer e Dungeons & Dragons. Além de que, finalmente, saia uma série de D&D que falamos neste vídeo que está no card e no link. Enquanto isso, podemos nos divertir e sofrer com as séries que temos até agora. De repente, elas possam até nos servir de inspiração sobre o que não fazer. Se você assistiu alguma dessas séries, nos conte como foi a sua experiência. Vai ser muito interessante ler do seu ponto de vista. Caso você tenha achado esse vídeo interessante, clica no joinha, compartilha ele com os teus amigos e nos grupos de RPG no Whatsapp, Telegram e por aí vai. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também para ficar sabendo quando teremos vídeos novos. Prometo que não vamos deixar tanto tempo mais sem vídeos. Também nos sigam nas nossas redes sociais para saber de mais novidades. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal